Música Isso aqui era feio pra caramba, aqui era matagal danado e agora tá bonito. Ficou legal, tô pra trazer minhas filhas. É uma mudança ótima para as crianças da comunidade que em vez de estar na rua, tá aqui curtindo o lazer. Música Ótimo, maravilhoso para o final de semana pra gente. Música Só de saber que a gente já pode vir a pé e estar pertinho de casa, maravilhoso. Música O verão vai ser, vai bombar aqui, né? Música Música